Se o viajante tivesse tempo, havia de procurar a Coimbra natural, esquecer a universidade que lá está em cima e entrar nestas casas da couraça de Lisboa e das pequenas ruas que a ela afluem e, conversando, vencer as inconscientes defesas de quem, sobre o próprio rosto, usa igual máscara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto